Morre aos 63 anos John Landau, produtor de Avatar e Titanic John Landau. O produtor de cinema vencedor do Oscar que colaborou com James Cameron, de 69 anos, em vários projetos, incluindo Titanic e a franquia Avatar, morreu, aos 63 anos, em decorrência de um câncer, de acordo com uma fonte próxima à família. As informações são do The Urep. Landau nasceu em 30 de julho de 1960, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, filho de Eli e Edi Landau, que também eram produtores. Ele estudou na School of Cinematic Arts da USC. Ainda que tenha sido vice-presidente executivo de produção de longas na 28th Century Fox durante os anos 1990, Landau era mais conhecido como o produtor do mega blockbuster de 1997 Titanic, pelo qual ganhou um Oscar, e o produtor da franquia Avatar ao lado de Cameron. Landau também fez parte da história do cinema. Titanic se tornou o primeiro filme a atingir um bilhão de dólares nas bilheterias. A gestão de Landau na 28th Century Fox também incluiu a supervisão de Duro de Matar 2, True Lies, Power Rangers e O Último dos Moicanos. Nos últimos anos, Landau atuou como administrador para expandir a franquia Avatar, incluindo a colaboração com Cameron e a Walt Disney Company na Terra e a tração Avatar no parque temático Animal Kingdom no Walt Disney World e pastoreando as sequências. Ele também foi o COO da produtora de Cameron, Lextor Entertainment, e produziu Alita, Battle Angel de 2019. Avatar, The Way of Water, a primeira das quatro sequências planejadas de Avatar, finalmente chegou aos cinemas em 2022 e arrecadou mais de 2,3 bilhões de dólares em todo o mundo. Landau estava a bordo para produzir todas as quatro sequências, com Avatar 13 partes de Avatar 4 já na lata e Avatar 5, ainda a ser filmado. Avatar 3 está previsto para ser lançado nos cinemas em dezembro de 2025 pela 20TH Century Studios da Disney. Em uma entrevista de 2022 ao The Talk, ele explicou como mídia o sucesso em termos de como um filme o emocionava. Para mim, pessoalmente, eu gosto de ir ao cinema, então o sucesso de um filme depende se ele me proporciona essa fuga. Eu não quero pensar em Avatar. Eu não quero pensar em contas que precisam ser pagas, todas essas coisas. Eu saio do cinema tendo sentido algo emocionalmente. É assim que eu vejo um filme que eu vou assistir como bem-sucedido, disse. Na mesma entrevista, ele disse que o sucesso de Titanic o impulsionou como produtor. Eu diria que não mudou, mas me motivou a lutar por novos patamares cinematográficos. Se você olhar para Titanic e o padrão que ele estabeleceu, estou falando de Débora Scott e seus figurinos, da cinematografia de Russell Carpenter, do design de produção de E você electrônica! Obrigado.